Vamos a fazer o Governador B.S.T.L. que o Fundo Minerai Balon que o investe e o rei lá. Quarta, o Governador Banco Central Timor-Leste, Hélder López, assomado com o Presidente da República, dizemos a Palácio Presidencial que relata com a vazestão do Fundo Minerai Nenha para o Estado. E o encontro propõe o Governador Banco Central Timor-Leste que o Fundo Minerai Balon que o investe e o rei lá. O Fundo Minerai Balon que o investe e o rei lá. E o Fundo Minerai Nenha para o Estado. Então, hoje temos discussão, será que o governo vai ter o risco de apetite que considera que o Fundo Minerai Nenha para o Estado. O Bolsonaro, o governo vai ter o risco de apetite como o governo vai ter o risco de apetite o Fundo Minerai Nenha para o Fundo Binerai Nenha que o governo vai ter o risco de apetite para fazer retorno financeiro. Ereretorno financeiro, retorno econômico e o retorno social. Quando investe em Rai, ele vai retorno a Rai. Mas investe em Rai, ele vai retorno financeiro. Discussão, o presidente, ele tem tendência a valer o dinheiro, mas ele tem competência do governo União, ele vai ter o conceito que ele decidiu. Ele tem o Banco Central pronto e coopera o governo e o Ministério das Finanças para discutir o assunto e desenhar a política e o dia vai interesse em Rai. Elder López Satutan balança o Fundo Minarai de Daunê a motog bilhão salão resenual ponto nem nulo resenual retorno Fundo Minarai tinha ne a motog bilhão ida no governo forte ou de financia despesa pública tinha ne a motog bilhão ida 68 bilhão 68 bilhão se tem o Fundo Minarai agora agora a linha retorno tinanidane a motog 1.6 1.1 bilhões retorno para tinanidane e depois total o governo levanta a honra de financiar o fundo ou a despesa pública em novembro a motog 1 bilhão 50 bilhões ca 1.05 bilhões e da nem a kawin atualizaba senhor primeiro-ministro amos qual é sobre estratégia de investimento Fundo Minarai em Nian deve que agora darão 63 ou 65 por cento e tem investe em títulos ca bons e depois 35 por cento e tem investe em ações da nem a kawin a mi discute além de da nem estamos com a lia sobre a desempenho econômico a nessa então você acompanha a crescimento econômico para 2023 em Nian 2.4 por cento projeção para tinanidane em 2024 em Nian se saia para 3.7 por cento e depois para 2025 o projeto econômico saia 4.4 por cento por enquanto sobre inflação que essa é batina nidane e política econômica que tanto o governo não se torce a ser o calor e a inflação geral agora darão menos de 3 por cento antes presidente da república no primeiro ministro russo Atugasta Fundo Minerai Rokuidado Tamba Receitas Rússia Exploração Miner Nian Tumba Dadaun Agostinho da Costa Romalo Neves Giamen Tumba 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 Tumba